Coitado velho, ele já apanhou tanto hoje. Moça, agora que eu descobri, só saiu no lucro, só saiu na derrota. Nossa, vou sair na derrota. Moça, eu apostei tudo que eu tinha, não tenho medo. Tu ganhou? Aê, caralho. Agora parou de apostar, né, velho? Pra não perder tudo de novo, tu vai apostar ainda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô surtando, eu tô surtando.